Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Vire à esquerda. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.